Seu nome? Mariana. Mariana, do setor de sabonete. Mariana. Peço por Maria. Peço por Maria. É bom, né? Protex. Boa, Mariana. Obrigado, Tony. Valeu, bom serviço aí. Continua essa arrumação. Quer deixar um aviso? Um aviso no meu canal, André Canal, TV do Povo, ó. Vou lá no TV, né? Vá. Se tem pra você ver, você arrumando, ó. Ela arruma direitinho, ó. Vou lá. Você é casada? Eu sou. Então arruma o marido. É. Eu abençoo. Bom serviço. André Canal, TV do Povo, amiga. Lendo, vamos fazer. Ó, eu tô aqui todo dia pra semana, ó. Oi, que ele vai entrar no... Ei, vem cá. Eu vou entrar no Black Friday. Não vai entrar, é? É. A gente tá aqui. Eu pensei que é... Isso é até domingo, Maninho. Vai até... Vai prolongar pra semana. Ele só fica rindo. E aí, quer falar alguma coisa? Nadinha, quer falar alguma coisa? O Serro Brunegro. É? O esporte sobe amanhã? O esporte sobe. Quanto? Quanto? Vê lá, vê lá, vê lá, vê lá no meu canal. Tome? O esporte ganha de como é da manhã? Teu nome? Boa, mãe. Boa? Boa, avó, tô nova, avó nova. E você veio com ela, hein? Chegou agora? Tá tímido ele, viu? Ele tá tímido, meu Deus. Por que você quer ser na vida? Sabia. André, canal, TV do povo, meu canal, viu? Você vai se ver ainda hoje. Porque eu vou colocar ainda hoje. Passa pra sua avó. O que é que você tá achando do Mix Mateus? Da inauguração até hoje. Eu cheguei agora, né? Eu vou ver agora. Como é que tá? Ah, você não... Mas assim, o clima, assim... Ah, eu gostei. Tá bom? Clima agradável. Clima bom, né? É. Você sabia que vai ter um Black Flag aqui? Vai se estender isso aqui? Você fez até o final do mês? Não, eu tô sabendo agora. Vai. Tá ótimo. Viu? Vem, apareça e traga o jogador de futebol. Então, meu Deus. Seu nome mesmo, como você falou? Eu sou. Beleza. Valeu, viu? Tchau. E uma boa compra. Chegou agora, viu? Chegou agora. Ô, você vai sair daqui hoje, hein? Meu Deus. Até amanhã, hein? Boa ideia. André, canal, TV do povo. Vai adicionar pro seu ver. Senão, você não vai ver, né? Pega o celular aí. André, canal, TV do povo. Senão, vai ver, não. É. Olha de novo, ó. De novo, você já viu, minha amiga. Não é de nada, não, garoto. André, canal. Fala aqui, ó. Homem. Aí você adiciona o meu canal. André, canal, TV do povo. Só você come essa garota aí de cabelo liso. Viu? André, canal, TV do povo. Olha aí, ó. Ei. Você lembra do meu canal? Você lembra? André, canal, TV do povo. André, canal, TV do povo. Bom, dá pra lembrar? Bom, então você é deixando no YouTube. Aí você vê você daqui a pouco, amor. Obrigado. Obrigado. Obrigado, vou continuar aqui na marcha. É, adiciona aí. É, bota aí, bota aí. André, canal, TV do povo. O canal vai se ver ainda hoje. Fala ao vivo. Bota aí. Tô no Instagram e no YouTube. Deixa eu ver se ela acertou. Acertou? Deixa eu ajudar aqui. André, canal, TV do povo. Primeiro você bota no YouTube, depois bota no Instagram. O mesmo nome. Viu? Obrigado. Dá um toquezinho lá, um joinha aí. Se inscreve no canal. Obrigado. Valeu aí. Olha aí. É muito ovo aqui, né, amiga? Olha. Você gosta de muito ovo, né? Você gosta de ovo, né? Tá barato o ovo. Tá, tá muito bom. Tá? E se inscreve, aproveita que tá com o celular da mãe, se inscreve no meu canal. Eita, amor, só agora eu tô mandando uma mensagem. Mas se inscreve no meu canal depois. Tá bom. Viu? Tá bom. André, canal, TV do povo. Tá bom. Tá bom? Valeu. Valeu. Falando já ao vivo aqui, na loja do Mix Mateus. Olha aí. Ninguém escapa, ninguém escapa. Vamos ver ali, ali, ali. E aí, como é que tá a trabalhada? Segura aqui, senhor. Massa, muita bola. Massa, muita bola. Muita bola? Tá bom. Vai, vai, vai. Às 10 horas hoje. Às 10 horas. Olha, eu fiquei sabendo que vai prolongar. Prologar pra semana, vai até do bom. Vai prolongar e vencer pra gente, Matheus. Vai dar de boa viagem. E bora trabalhar. Obrigado. E bora, deixa eu tô vendo tudo. Gostei de você. Você é legal, gostei. Gostei, gostei. Gostei de você assim, né? Apresenta-se e fala. E aí? E aí, como é que tá isso? Tô bem. Tá bom aqui o Mix Mateus? Gostei, maravilha. Tá vendo aí? Maravilha. Vem você, quem? Olha, veio eu, minha esposa, minha cunhada e minha sobrinha. Vem sua esposa, vem sua esposa. Olha aí. Fugiu, fugiu, fugiu. Vem cá, vem cá. É a mais linda, é a mais linda. Vem cá, rapaz, por favor. É a mais linda. Por favor, por favor. Prazer. Eu tô no canal, André é canal, TV do povo. Vem, me fale. E hoje é amanhã para o Mix, que é aqui, ó. Olha, é sábado, sábado. Eu vejo. Vem cá, garoto. Vem cá, garoto. Vem cá. Valeu, meu filho. Valeu, valeu, valeu. Obrigado aí, viu? Valeu, obrigado. Valeu aí. Voltei ao vivo aqui do Mix Mateus. Semana prorrogada, até domingo. É o mesmo jeito, é a mesma coisa, jogador. É isso aí. É isso aí. Aí, você vai chegar lá, viu? Poxa. Você vai sofrer um pouquinho. É. Vou chegar lá agora, viu? Então, é fogo, mano. Olha aí, a beleza é aqui, ó. YouTube. É isso aí, gente. Bom jantar, viu? Já entrei, já filmei isso aí. Agora tá lá, agora. Valeu. Olha aí. Olha, vou levar um depois. Legal, viu? Olha. Ótimo. Já tá aí, tá vendo? Já tá aí, ó. O meu pão. Cadê ele? Ele liberou, não foi? Pra jogar o pão. Oxe. Cadê ele? Quem é? Fala com ele. Cadê ele? Eu não vou ver nada. Se me apontar ele, eu falo com ele. Eu falo com ele. É, o senhor quer, irmão? Manda lá fazer lá. É, não. Mas você quer? Quem é ele? Quem é? É ponte ele, então? O senhor daqui não. O senhor lá foi. Qual é o seu nome dele? Ah, então eu ia igual ali falar com ele. Ele me atende, a gente doa. Eu falei com dois gerentes, eu falei. Podia ser um dos dois. É, mas você é um medicado, ó. Oxe, eu tomei um cafezinho ali, com um pãozinho aí, ó. O caralho tem assim, ontem aqui, ó. Destrinchou. Como é o nome daquilo ali? Como é o nome? Davi. O nome daquilo ali? Como é o nome daquilo ali? É o pior desprestável, ó. Tu bota num prato pra pessoa comer. Como é o nome? Degustação. É, degustação, né? É. Ah, já largou, vem lá, vem. Largou? Alexandre Pires. Tá vendo aí, velho? Aqui tem que ter cantor aqui pra falar alguma coisa. Cantar alguma coisa. Tem que ter cantor, né? Olha a coisa boa aqui, ó. Qual é o seu nome? Alex. Olha, a Alexan, ele tá sempre aqui. Eu fiquei sabendo que vai prorrogar isso aqui. Ele tá lá vai andando, ó. Vai prorrogar isso aqui pra até domingo. O outro. Aí eu vou vir. É, eu vou vir. E o preço vai continuar o mesmo, né? Coisa boa. Nossa, né? Eu só comi um pãozinho ontem, que o rapaz faleirou ontem, mas depois disparou. Olha aí, olha aí, olha aí. Coisa boa, vira o jeito. Tá por aqui, né? Tá por aqui, né? Olha aí, olha. O senhor, o senhor parece... O senhor parece... O senhor parece corra na cabeça? O senhor parece um pouco do que aquele cara que faz... Sai de baixo. Sai de baixo? É, o corrigiano. Você tá bem? Não. Olha lá, meu, o cara é muita onda. Aquele cara... É, ele é um estoquinho, meu. Sai de baixo, pô. Não se assiste, não é? Não se assiste, não é? Ah, então é. Então você vai ter realmente... Muito cheio de onda, hein? O senhor é ator, né, pô? Eita, gente, se mateu. Olha aí. Olha aí. É dura? Uma mulher empurrando uma caixa de ovo. Aí você vai... Como é? Vai repor, hein? Vai repor, né? Tá lá, no cantinho, né? Aí, é o apoio dele, irmão. Repõe as forças, né, amiga? André Canal TV. Olha aí. Tá vendo que coisa bonita? Todos congelados. Isso aí. O Dr. Canal TV do Povo. Agora, deixa eu girar pra mim aqui um pouquinho, irmão. Aqui, nunca mais direito, viu? Olha aí, aqui, ó. Estou aqui, irmão. Não sei quantos congelados aqui. Viu? Vou embora agora, não. Porque esse vai prorrogar aqui, viu? Até da semana, o outro do mundo, no caso. A mesma história, os mesmos preços. E vai continuar do mesmo jeito. Por isso que eu pensava que eu saia até amanhã. Amanhã eu descanso. E toda semana eu toco barro. Minha semana todinha. Porque é todo dia aqui, do Mix Mateus. O lugar de comprar barato, beleza? Então, vai ainda pra rogar isso aqui. E vale mais uma semana aqui dentro. Um carro cheio. Uma semana de carro cheio aqui dentro. Sem parar o Backslider. André Canal, TV do Povo. Ao vivo aqui do Mix Mateus. Boa viagem, viu? Isso. Olha aqui, ó. É um passeio comigo aqui agora. Me olhando. Eu só mostro o Povo e eu fico aonde. Eu tenho que me ver também aqui, olha aí. Tá vendo aí, ó? O Povo e o Povo e o Povo. Eu rapaz com o Povo e o Povo aqui, ó. O Povo tá bom. Isso aqui é bom, esse aqui, ó. Ai, Deus, eu posso ver. Tá bom tá aqui, ó. Olha, bom tá aqui, ó. Tá pro leite, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho que ter isso aqui, ó. Tá vendo? Tá pro leite, mano. Olha lá, oito e quarenta e nove, vamos lá. Olha lá, oito e quarenta e nove aqui, ó. Tá vendo? Capoeira, cara. Capoeira, margem, capoeira. Oito e quarenta e nove, capoeira. Tá muito atrás. Beleza? Então, vou aparecer um pouquinho que eu tava fora aqui, gente. Olha os limões, nossa amiga. Olha os limões, olha os limões. Olha aí, é o mar de limão aqui, ó. Olha o mar de limão, olha a coisa boa aí. Tá vendo? Oito de limão, tá grito, fazer o chiquinho do limão abençoado. Então, eu vim aqui, olha oito de limão, cinco e noventa e nove quilos. Falei cinco e noventa e nove quilos. Fala, tá vendo? Dose? Beleza? Coisa boa do Mix Mateus, né? Mix Mateus, o lugar de você comprar barato em conta. Vamos por aqui, ó. Eita, rapaz, ó. Coisa boa, né, amiga? Olha lá. Olha lá. Aí. Olha aí. Olha lá como é que tá aqui, ó. Olha lá. Muita coisa boa aqui, ó. Muita gente participando. Muita gente que eu sabe. Olha como tá filando aí embaixo. Olha lá. Tá pra vocês aí, passageiros, né? Muita gente, né? Vai, vale a pena. Vale a pena. Eu quero dizer pra vocês aqui, ó. Eu quero dizer pra vocês aqui, ó. Não, não. Essa semana, tô aqui, tô no mesmo preço aqui. Vai até domingo outro, tô no mesmo preço. E vocês vêm contra aqui, tô no mesmo preço, até domingo outro. Então eu vou tá domingo. Segunda, terça, semana toda aqui, tô pensando que só vai até domingo, mas não. Mas qual é o lugar de vídeo? Eu pedido a Black Friday. Então venha semana toda, até o final do mês, aqui. Tá barato. Tchau, tchau. Tchau, tchau.